e aqui estou aqui estou com vocês vou mostrar vocês coisas maravilhosas você nunca vem no YouTube não vai vir lugar nenhum se inscreva no canal aí e vamos que vamos aqui vamos que vamos quatro quatro limas para vocês aprenderem o que que é uma lima certo vou passar tudo de bom para vocês bom temos uma lima grossa Starret outra Starret grossa e outra aqui sem marca essa aqui é a finalidade dela vocês podem ver que ela é redonda e chato embaixo certo para que que é para fazer lugar ou o oval né ou o lugar seja ó tá vendo ela pega bem legal para você arrancar essa superfície aqui certo ó beleza vamos pegar uma chata aqui e a Starret também serve para você tirar qualquer superfície de alumínio até mesmo do arrebito que você encontrar ela é muito boa para tirar alguma superfície grossa como essa da Starret aqui também você pode usar ela para tirar a superfície grossa vamos a tampa a tampa geralmente ela é toda esbagaçada tudo no beiral toda esbagaçadinha cheio de defeito e de lugares que estão luminosos e outros não então temos que deixar tudo da mesma maneira o que vamos usar vamos usar essas três ferramentas aqui certo essa aqui não essa especial vou dizer fazer agora é agora pouco essa Tramontina fininha que eu uso para afiar alicate de cutícula eu vou dizer sobre ela então vamos pegar aqui uma uma Starret grossa para poder planear e deixar nivelar toda essa borda da panela para isso eu uso essas três limas grossas beleza essa aqui de especial eu só uso para lima para lima não para alicate de cutícula é uma lima que eu uso para alicate de cutícula porque além dela temos AKF né vocês vão encontrar aí aqui um preço aí bem bem forte aí pela internet para comprar mas essa aqui é que eu achei no mercado e todas as lojas que a Tramontina certo ela é bem fininha é uma Tramontina que eu consegui achar da Starret eu não achei fininha no mercado então essa que eu uso para que é para poder justamente afiar meus alicate de cutícula é uma das únicas fora KF é uma das únicas que eu consegui encontrar para afiar alicate de cutícula por esse momento obrigado comente no comentário compartilhe Facebook outra boca Instagram é o pizupe e whileita aí ajuda aí ajuda nós é que eu vou embora vou morrer mesmo aí deixou legal do Benega para vocês aí dá uma força aí se inscreva no canal esteja com nós porque para afiar alicate de cutícula é o pior negócio que tem no mundo para medo o meu trabalho para vocês tem que usar aprender usar uma uma lima bem fininha Se não, não adianta, gente. Vocês não vão conseguir chegar lá, certo? Então, obrigado. Tamo junto. Até amanhã. Valeu.